Jogando foda-se Oxi Assistir? Não, mentira, já vi Eu já vi todos Mentira, nunca vi todos Eu só vi os novos E os outros Porra, cara Os novos, os mais fodas Não, assim, na lista O 7 foi bom Qual é o 7? Ah tá, o primeiro dos novos O primeiro dos novos é legal Ele só é bom porque ele é uma cópia do 1 Tipo, a história Tudo é igualzinho uma Cara, uma coisa que me deixou Que me fez, na verdade Feliz em partes Porque eu reparei um pouco isso no filme Eu achei que ele tava muito vendido pra ideia Mas depois fui confirmado pelo próprio ator O negro que fez o ator lá O Finn O Finn Cara, ele falou que os caras tratavam ele Como o Tolkien Black Guy Da série assim, tá ligado? Que ele tava lá mesmo pra tipo Parecia que era pra só ser o cara negro Da série mesmo, sabe? E parecia muito isso Porque tipo A mulher do nada é Jedi Aí do nada tem um personagem negro Stormtrooper que também vira principal Tipo, parecia que eles estavam tentando tipo Puxar todas as minorias ao mesmo tempo, tá ligado? Você sabe quando você come o negócio Ele tem o maior gosto de indústria assim Então, exatamente isso, mano Tipo, não sente que é A mina não é foda porque A mina não é foda por ser Jedi e coisa Parece que ele quer que tu acredite que a mina é foda Só porque ela é, tá ligado? Não, 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 não É na rua ali, na frente Tipo, o diretor do um é um Aí o diretor do outro é outro Que tava tretado com o um Aí fez o filme totalmente diferente Aí o três já quer cutucar o dois Porra, é horrível Aqui, aqui, aqui Aí, ó É treta de diretor, mano, o negócio O nome do lugar é pole position Porque as mulheres ficam no pole, do pole dance Ué, não é de corrida isso, não? Não, ó Fala aí, triple club Tá com o símbolo de... parece corrida ali em cima Mas é, o nome pole position é um negócio de corrida, pô Pole position é de corrida, só que é pole position triplicando por causa do pole, então elas ficam, entendeu? A pose que elas ficam no pole dance Os caras são o capeta É GTA, né, cara? Os caras são os genes Que genial E ó, aqui tão as vagab... Caraca, eu me chamo de E Caramba, mano